Bom pessoal, imagine que por algum motivo vocês estão com o notebook e precisam saber o número de série dele, o modelo para poder ir no site, baixar novas atualizações, baixar drives para o Windows em geral ou simplesmente para algum conserto, não sei, por algum motivo e que você não está conseguindo identificar através do sistema operacional Agora eu vou mostrar para vocês como identificar através do próprio equipamento físico que vem de fábrica Esse aqui é o modelo Sony Vio e está vendo aqui, eu tenho o modelo PCG71911L é o que vem na etiqueta do meu notebook que fica na parte de trás Agora eu vou mostrar aqui um outro notebook, está vendo? Esse notebook aqui é da Dell e eu vou mostrar aqui o número de fábrica dele que é esse número pequenininho aqui, 41113 SDPP e barra 2015 5100 ou seja, é o Dell Spirum 15 E para finalizar, eu vou mostrar aqui outro notebook, está vendo? Também da Dell, mas de uma série diferente Ele é diferente aqui o número dele de série Ele é o TTYFJA00 Não é a tag do código de barra, é sempre a parte que não tem o código de barra, está vendo? Agora eu vou mostrar para vocês aqui, está vendo? Eu anotei aqui cada notebook, o número de série que eu mostrei no vídeo E eu vou mostrar agora para vocês no Windows que quando eu digitar um modelo, a gente vai cair direto no notebook que a gente está procurando Então vamos lá para a segunda parte do vídeo Bom gente, estamos aqui com os três números de série anotados, os três modelos Como a gente mostrou no vídeo E por exemplo, tem gente que simplesmente vem no meu computador Clica com o botão direito de propriedades E identifica o modelo por aqui Beleza, eu tenho um notebook Sony Core 3, 2.10 GB, 4 GB de RAM, 64 bits é o sistema operacional Mas digamos que por algum motivo eu preciso baixar os drivers Eu preciso baixar, tipo assim, o driver da placa-mãe O driver do CD-ROM Da tela E isso aqui não é suficiente, entendeu? Para me levar no site do fabricante, por exemplo Então você vai no Google E digita aqui o modelo que você anotou Só o modelo, está vendo? PCG, blá 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 Quando você digitar Observe, vou clicar aqui em imagens Que caiu igual o meu notebook, está vendo? Só que como esse notebook é velho Já tem mais de cinco anos Eu não estou no site do fabricante Mas se você digitar drivers Provavelmente você ainda consegue achar Está vendo? O suporte da Sony Porque é um produto mesmo velho Dá para achar ainda Procurando um modelo, tudo bonitinho O nosso segundo exemplo Foi aquele DEL preto Eu vou colocar aqui agora E observe, como esse notebook é novo Eu comprei ele agora em julho Está vendo aqui o próprio site da DEL E no caso eu comprei no Canadá Então ele já me leva Para a parte, está vendo? Dos mesmos notebooks de série Não tem apenas um Mas qualquer drive que eu baixe aqui dessa série 15, 3 mil Ela vai estar lá no meu notebook E o último computador Que foi aquele DEL prateado Que eu comprei em janeiro Também no Canadá Ele vai me mostrar aqui Está vendo? Quando eu digito Já cai na série dele No caso ele é um pouco melhor Ele faz parte da série 5000 Está vendo? E tem vários um pouco diferentes Um com menos memória Outro com mais memória Mas o driver A parte que importa Para você instalar a placa-mãe Para você instalar a placa de rede Driver gráfico Tudo Ele você pode achar pelo site Entendeu? Então é isso que eu tinha para mostrar para vocês Gente Que vocês podem identificar o computador Olhando simplesmente a parte de trás E anotando o modelo Às vezes o modelo pode parecer confuso As letras desconexas Mas se você anotar certinho E colocar no Google Ele vai identificar para você E vai te levar até o site do fabricante Para você tirar as suas eventuais dúvidas Muito obrigado por ter assistido Se inscrevam no canal E até uma próxima E até uma próxima